Olá! A receita de hoje a gente vai fazer salada verde. Eu vou usar aqui um pouco de rúcula, tenho aqui um massinho de rúcula e eu tenho também aqui essa alface. Então, eu não me lembro o nome dessa alface, mas eu conheço ela por alface roxa também. Então a gente vai lavar, vai deixar de molho aqui para poder combater as bactérias e vou usar meia cebola, vai ser bem picadinha e já já eu volto. Bom, aqui eu já lavei as folhas, coloquei um pouquinho de vinagre. Depois eu vou mostrar também para vocês como fazer uma misturinha para deixar a verdura aqui no molho, né, para combater as bactérias. Então é isso, vamos deixar ela aqui um pouco, eu vou preparar a cebola enquanto isso. Então, a cebola eu vou fazer ela picadinha igual a minha filha gosta aqui, ela gosta bem pequenininha, então eu vou partir ela no meio, já cortei a parte de baixo, cortei em cima, agora eu vou cortar aqui as tirinhas. Porque aqui eles gostam de comer a cebola, então eu vou picar assim, bem pequenininha. Bom, aqui já está lavadinha a verdura, alface e a rúcula, agora eu vou pegar elas juntinhas aqui. Então, eu lavei toda a verdura, mas eu não vou picar ela toda agora, vou fazer só um prato aqui para mostrar para vocês como que a gente vai fazer essa salada. Eu vou colocar tudo junto aqui, alface e a rúcula e picar tudo juntinho. Bom, agora eu já vou só cortar aqui. Bom, aqui já está picadinha, eu vou colocar no prato. Então, agora eu vou colocar um pouco de cebola. Eu vou temperar aqui essa salada com um temperinho bem simples, bem caseiro mesmo, que é o que a gente usa aqui no nosso dia a dia. Um pouquinho de sal, para dar uma temperadinha aqui na nossa salada. Vou espremer um limãozinho aqui para ficar bem saborosa a nossa salada. E para finalizar, vou regar azeite. Prontinho, aqui está pronto o nosso prato de salada. Agora é só dar uma misturadinha para misturar aqui o sal com o limão e o azeite. Está pronto aqui o nosso prato de salada. Gente, uma salada maravilhosa, muito saudável e saborosa. Então, pessoal, essa foi uma saladinha bem simples e bem fácil de fazer, bem barata também. Se vocês gostaram aí do vídeo, não esqueça de deixar o seu comentário. Deixe seu curtir, não esqueça de clicar aí no sininho para receber mais receitas. Compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!